Começou a ver, olha Brasil, veja aí aqui no Paraguai tá acontecendo, olha, que maravilha, traga ele aqui, traga pra mim dar um abraço, traga ele aqui, rápido, começa a ver o cego Paraguai, veja o que a palavra de Deus faz, olha a alegria dele, quem tá com ele, quem tá com ele? Vem cá filhinha, que maravilha, olha a alegria desse homem, tá emocionado demais, não atrapalha não irmão, deixa a mulher subir, dá licença aí, dá um abraço aqui filhinha, dá um abraço. Falou pra senhora, tá vendo? Eu tirei a cabeça pro teu... Calma, fica calma, fica calma, fica calma filhinha, fica calma, calma, qual é o nome dele? Olha pro apóstolo aqui ó, você é onde? Eu sou de Naviraí, Mato Grosso do Sul, meu... Há quanto tempo você não enxerga? Eu tô com quatro anos que eu não vejo, rapaz... Quatro anos... Você começou a me ver já agora? Olha pra mim aqui, você já tá me vendo já? Eu tô vendo o senhor com chão, eu tô 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 com chão. É pra glorificar! Olha a alegria deste homem, começou a ver! Pela palavra de Deus, ele começou a ver! Só pela palavra! É forte, não é? É, mas você vai viver uma vida normal, filhinha. Você tá feliz, não tá? Eu tô feliz, eu assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Eu assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Mas... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.